Edmar Raul contra o João Neto gravando aqui Edmar com o João Neto João Neto e São Paulo João Neto e São Paulo Obrigado. 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 E aí, Roderick, quem passou? Quem passou, Roderick? E aí, galerinha do canal Siluquilo Rec. E aí, galerinha, vamos ajudar esse pessoal aí. A gente voa, viu? Vai acompanhar nós agora, né, que quando nós for, você vai atrás, viu? Valeu, abraço. Obrigado, Roderick. Obrigado.